Boa noite, boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos, como é que estão, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Conversas ao Sul desta semana e como sempre eu começo por lhe atualizar as principais notícias e se temos das boas. No Algarve, esse país, a Sul de Portugal, foi identificada uma nova espécie animal. Diretamente do filme Shrek chega Zezé Camarinha. Eu estou a brincar, estou a brincar. A descoberta agora feita trata-se do Dragão do Lodo. O nome diz tudo. É um quinorrinco e é um animal invertebrado. É verdade, as semelhanças com o Zezé dão-se apenas porque ambos rastejam de cabeça. Que bela piada, hein? A boa notícia é que o aparecimento desta nova espécie indica também que as águas Algarveias estão menos poluídas, o que leva já a uma grande competição na Comunicula Ibérica sobre quem tem as melhores águas. Desesperadas, as autoridades espanholas tentam agora proibir tudo aquilo que possa afetar a qualidade da água e nem olham para o exemplo português. Eles querem à força receber o Dragão do Lodo. Pois é, pois é. Agora, em Espanha, é totalmente proibido urinar nas praias de Vigo. Cada vez que o fizer, pode valer-lhe uma multa de 750 euros. E estamos a falar do número 1, que se for o número 2, depois de um bacalhau à brás num piquenique, ainda não se sabe bem o preço da coima. Bacalhau à brás para um piquenique? Nunca. Já sabemos. Fica apenas a dúvida de como vão as autoridades do país inspecionar esta prática, sobretudo para os amantes da descarga a banhos. Há quem fala em submarinos, há quem fala em câmaras de vigilância à prova d'água, há quem fala numa graça freitas em cada chapéu de sol. Mas sabemos nós que há muito que tudo está a ser motorizado. Ah, pois está. Eles veem tudo. Esta semana recebemos a notícia de um fogo tão chinês que foi avistado em desintegração nos céus de Portugal e Espanha. Certamente há o serviço da Brigada Anti-Xixi na Praia. Aliás, temos imagens do Dito a entrar na atmosfera nos céus da Península. Cá está. Hã? Todo cuidado é pouco. É como diz o ditado. No lodo apanhamos o dragão, nos céus o foguetão. Florvela espanca. Aqui estou. Já aqui não lhe prometo que não caia nada, posso apenas dizer-lhe que se apreguem a cair, deixe que caia. Porque garantidos estão os melhores convidados, os mais divertidos jogos, tudo a cair-lhe ao colo, mesmo sem sair de casa. Prepare-se, porque vai começar o Conversas ao Sul. Até mais também andam aí em cima a fazer de mirantes cá para baixo. Deixem-se disso, era o que faltava, acabou-se a festa. Cada um no seu quadrado. Olha agora, era o que faltava lá de cima com os binóculos, a ver se encontravam a graça freitas debaixo do chapéu, a ver algum piquenique com bacalhau a abrasco, a ver algum, pronto, número um numa praia de Vigo. É que nem de Vigo nem por viver era o que faltava. Vamos a isto. Vai começar o Conversas ao Sul. Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti